Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a instalação do sistema operacional Gnome OS. É a interface gráfica que utilizamos em várias distribuições. Agora ela tem uma distro própria dela. Então nós vamos fazer a instalação e depois fazer um pequeno review. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá conferir esse vídeo. Então aqui ó, como vocês podem ver, eu estou fazendo ela através do VirtualBox. Mas você também pode fazer a instalação em um computador ou notebook. Esse Gnome OS, ele só funciona com BIOS UEFI. Então você vai ter que fazer algumas configurações, principalmente aqui no VirtualBox. No VirtualBox eu criei a minha máquina virtual. Eu vou vir aqui em configurações. Eu já tinha configurado algumas coisas, mas o principal é você vir aqui em sistema, selecionar essa opção aqui ó, marcar essa opção, habilitar EFI. Ele vai entender que a BIOS é uma BIOS UEFI. A mesma coisa se você tiver em um computador ou notebook. Você tem que habilitar lá a opção UEFI na BIOS. Aí aqui no caso aqui, aí eu vou vir aqui ó, em monitor. Eu vou, eu tenho que ticar também essa opção aqui ó, aceleração, habilitar aceleração 3D. Deixa marcado. Se não deixar marcado isso daqui, ele vai dar erro. Então aqui ó, ok. E agora é só iniciar. Iniciou ali ó, ele vai automático. Pronto. Agora ele apareceu aqui pra mim. Ó, reformate o Gnome OS. Ele me dá essa opção, o Gnome OS Master Basic. É só clicar em Next, clicar aqui ó, o meu HD é um HD de 20 GB, sem problema. É só clicar aqui ó, em aceitar pra instalar os aplicativos. Clica em Next. E agora aqui ó, ele tá reformatando. Ele tem duas etapas, mas ele faz isso aqui bem rápido. Pronto, terminou. Ele vai pedir pra você desligar o computador. Clica aqui ó, em Power Off. E pronto, ele desligou. Agora o que você tem que fazer? Aí vai vir em Configurações. Vem aqui ó, em Armazenamento. E aí você vem aqui ó, onde tá a sua ISO. E aí você remove a ISO. Só clicar e iniciar novamente. O seu Gnome OS já tá subindo. E pronto ó, subiu. Agora nós vamos procurar aqui ó, tá vendo essas bolinhas aqui que estão em linha, em pé? Nós clicamos nela pra mais. Só coloca aqui ó, Pour. Você coloca aqui ó, Português Brasil. Vai ficar selecionada. Ela já traduziu. Clica em Próximo. Português Brasil. Próximo. Aqui, Privacidade, Serviço de Localização. Se você quiser, você deixa. No meu caso aqui, eu vou tirar. Clica em Próximo. Aqui, eu posso colocar, no meu caso, São Paulo ou América São Paulo. Ou apenas ticar aonde eu quero ó. Eu sei que aqui é o São Paulo. E aí ele já vai ficar aqui como América São Paulo. Clica em Próximo. Aqui, se eu quiser conectar alguns sistemas aqui em nuvem, eu clico aqui ó, Google, Nextcloud e Microsoft. Mas eu não quero fazer isso no momento. Clica em Ignorar. E aí, agora aqui ó, coloco meu nome completo. Rogério, Sampaio. E o nome do usuário, eu vou deixar apenas Rogério. Pronto. Clica em Próximo. Aqui eu vou dar a senha para esse usuário. E vou repetir a mesma senha logo aqui abaixo. Está correto. Clica em Próximo. Tudo pronto. Começar a usar o Gnome OS. Aqui ó, bem-vindo ao Gnome 43. Se você quiser se familiarizar, ele tem um tour aqui. Mas eu vou clicar em Não. Ok? Aqui está o nosso Gnome OS. Ele fica com essa tela azul aqui, meio estranha, né? Mas ele já está funcionando. Atividades. Se você clicar em Atividades, você tem os dois desktop. Você tem a doc aqui. Você tem aqui em cima, ó, o calendário, algumas notificações. Você tem aqui aquela doczinha aqui, ó, que é do Gnome mesmo, né? E a gente já conhece, né? Aqui configurações, desligar, tudo isso daí. Então vamos aqui, ó. Você tem um navegador. Tem esse navegador aqui. Deixa eu ver. Sobre o web. Ele chama o web. É do próprio Gnome, ó. É o navegador do próprio Gnome. Créditos. Essa galera aqui que desenvolve. Deixa eu acessar o site do 01TI. 01TI.com.br. Vamos ver se ele funciona bem. Aí, está aí, ó. Carregou o site. Vamos aqui de novo. Aí você tem aqui um calendário. Ó, o calendário aí do Gnome. Atividades. Aqui você tem a música que é o Ring Inbox, pelo ícone ali. Mas não é. Olha só. Boa-vindas à música. Conteúdo. Pasta música. Ah, daí é as pastas do seu computador ali. Você tem MP3 ou algum outro tipo de arquivo aí no seu computador para ele tocar. Atividades, de novo. Aqui, o arquivos, né? Ó, como que ele está. Aquela mesma estrutura que a gente já conhece também. Vamos em atividades. Aí você tem a loja. A loja aqui do Gnome, ó. E atualização, baixar, atualizações, ó. Mas a loja você tem muita coisa aqui que você pode baixar. Pode pesquisar aqui. Aqui. Aí você tem aquele mostrar aplicativos. Aí eu uso aplicativos que já estão instalados aqui nesse seu Gnome OS. Eu tenho configurações. Vou clicar aqui em Monitor. A gente dá uma olhada aqui, ó. Recursos. CPU. Está 5%. Aí memória. Está usando 818 MB. Claro, quando você colocar alguma coisa aqui, ó. Por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Um navegador, né? Ele já entrou no meu site aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você vai ter mais memória, ó. Está consumindo 1 GB de memória aí. Swap. Não está consumindo nada. Sistema de arquivos. Ó. 3 GB. Ele consome aí na faixa de uns 5 GB de arquivos aí. Ó. Ele fez aqui o meu barra EFI. Que é o barra boot. Está em VFAT aqui, ó. Pode ver. Fez o raiz em EXT4. Então, é isso aí que ele está utilizando. Temos aqui também, ó. Configurações. Também podemos acessar ela por aqui, ó. Configurações. E aí você tem aquilo lá que você já vê aí também no Gnome. Que é as configurações de rede. Aparência. Ó. Aparência não tem muita coisa aqui para você trocar. Você vai ter que colocar um papel de parede seu aí. Baixar da internet e colocar um papel de parede. Aí você tem aqui o padrão. O padrão claro e o padrão escuro. Temos aqui notificações, pesquisa, multitarefas, ó. Algumas coisas que dá para fazer com ele, ó. Aplicativos. Privacidade, contas online. Temos aqui, ó. Som, energia no seu notebook. Como configurar, né? Principalmente no seu notebook. E aí, ó. Temos usuários. Ó. Usuários. Temos aqui, ó. Desbloquear. Colocar minha senha para autenticar. E aí você tem aqui, ó. Adicionar usuário. Aí você tem aqui, ó. Usuário. A senha desse usuário. Mas não tem como adicionar uma senha, é. Um usuário corporativo aqui. Não dá para... Pelo menos por aqui não dá. Então, aqui, ó. É isso. Aqui não tem mais muita coisa. Só quando você instalar que você vai ver alguma coisa aí. Temos aqui, ó. O som está funcionando. Rede cabeada. Que são acessos mais rápidos, né? Balanceamento, ó. De energia, ó. Configurar, ó. Você pode configurar aqui. Você tem aqui... E aí você tem aqui o bloquear. Se você quiser sair para almoçar. Alguma coisa assim. Não quiser que ninguém mexa no seu computador. Você vem aqui e bloqueia ele. Tem desligar e encerrar a sessão. Tem suspender. Reiniciar. Desligar. E encerrar a sessão. E eu vou clicar aqui em desligar. Desligar novamente. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que o Gnome OS. Ele é aquele padrãozão lá do Gnome. Mas dá para você customizar aí a interface. E deixar ela do jeito que você quiser. Mas, por padrão, é desse tipo aí que ela está. Pelo que eu vi aqui, está bem funcional. Não cheguei a testar. Vocês viram que eu testei utilizando o VirtualBox. Se vocês quiserem testar, vocês podem só instalar o VirtualBox. E fazer dessa forma aí que eu falei. E vai funcionar. A instalação é muito rápida. Praticamente não tem instalação. É uma imagem ali que ele joga. E já está funcionando. Então, é isso. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.